Ontem nós falamos aqui sobre a situação da Avenida Ranufo Marques Leal, né? O prefeito Ângelo Guerreiro, inclusive, quer assumir a gestão desse trecho urbano da rodovia devido às péssimas condições em que se encontra esse trecho da BR-262, né? Desde a entrada da cidade, ali depois da ponte sobre o rio Paraná, até depois ali da Rosário Congro, da Avenida Rosário Congro, que é o trecho urbano da BR-262, Avenida Ranufo Marques Leal. A gente mostrou ontem aqui as péssimas condições em que se encontra esse trecho, buraco, água empoçada, ciclovia intransitável, e esse, inclusive, foi um dos assuntos debatidos na sessão de ontem da Câmara. Não só esse trecho urbano da BR-262, mas um trecho também da BR-158. O vereador André Bittencourt, por exemplo, solicitou durante a sessão que o DENIT e o município viabilizem a construção de uma passarela na rotatória da BR-158 com a Avenida Filinto Miller, nas proximidades do Shopping de Três Lagoas. Na verdade, ali é uma grande circulação não só de pedestres, mas também como de ciclistas, e a gente nota que não tem uma segurança para que eles possam passar, para que eles possam andar ali, transitar, né? Então, não podemos esperar que aconteça um acidente para que essa providência possa ser tomada. Então, eu fiz essa solicitação para que isso possa o mais rápido possível dar mais segurança ao Três Lagoenses, né? Para que ele possa ir no shopping ou para que ele possa fazer a sua caminhada ou andar de bicicleta, igual o pessoal está fazendo muito esporte ali. Então, a minha preocupação é que não aconteça nenhum acidente naquela região. Recentemente, a rotatória recebeu iluminação pública e até escultura, mas ainda requer mais melhorias no local. As péssimas condições em que se encontra a Avenida Ranufo Marques Leal, em Três Lagoas, foi um dos assuntos debatidos na sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira. A vereadora Evalda Reis, por exemplo, solicitou que o DENIT tome providências para a situação em que se encontra o trecho urbano da rodovia. Hoje, eu transito muito ali, a gente vê as dificuldades, principalmente eu que sou ali uma apoiadora do ciclista, do ciclismo do nosso município, e a gente vê a pista ali toda suja de terra, toda esburacada, a avenida precisando de um cuidado, sinalização, melhorias, e o DENIT não tem oferecido esse trabalho para a nossa avenida, que é um cartão postal de visita do nosso município.